Quero saudar o prefeito eleito, Júlio Guerreiro, o vice-prefeito, Sr. Getúlio. Quero saudar os demais vereadores, vereadoras e público que se faz presente. Já me anteciparam uma palavra que desde ontem à noite nós já estávamos usando lá no sítio do meu amigo Marquinhos, onde nós fizemos um culto abençoado e a palavra foi gratidão. Eu vou repetir, a palavra foi e é gratidão. Aos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelo meio de comunicação ou pela transmissão oficial desta cerimônia de pós. É com muita alegria, responsabilidade e cheio de esperança que volto a esta casa para mais uma cerimônia de pós. Há quatro anos estávamos aqui com essa mesma missão. Lembro-me muito bem que naquele dia eu disse que estava iniciando aquele mandato para sermos a voz e defensor dos amargosenses no interesse da coletividade. E creio que isso tenha acontecido, pois a população de Amargosa confiou em mim para mais um mandato de quatro anos. Gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida, pois sem Ele nada disso seria possível, porque tudo nesse mundo é segundo a vontade dEle. agradecer de forma muito especial a toda a minha família, a minha esposa, Neida e meus filhos, Rodrigo, que mesmo morando longe esteve presente nesse processo, Isaac e Alha, que sempre me deram apoio e foram os pilares da caminhada. Vocês são a minha fortaleza. E o meu filho Rodrigo, ele hoje mora em São Paulo, em Franca, mas teve o prazer e a honra de vir voltar aqui comigo e hoje está aqui também na minha posse. Para mim é muito gratificante meu filho presente nesta manhã aqui. Agradecer aos amigos de luta, não só pela confiança em mim depositada, mas principalmente pela garra e determinação que lutaram pelo projeto de uma Amargosa ainda melhor, o meu muito obrigado. Quero agradecer de modo muito especial aos meus 649 munícipes que de coração depositaram a sua confiança e votaram, permitindo continuar com essa missão, honrando cada voto de cada pai, de cada mãe de família e de cada jovem que pela primeira vez cumpriu o seu voto em nós. Pode ter certeza que trabalhei de forma incansável para que tenhamos dias melhores. Não poderia deixar de agradecer todo o apoio do meu querido e amigo e irmão, o deputado estadual Dal, que sempre tem uma atenção especial para as nossas demandas e solicitações. Fica registrada a minha gratidão ao deputado Dal. E quero também estender a minha gratidão a meu amigo, meu irmão em Cristo, o empresário, Marcos Rodrigues, conhecido como Marquinho, que junto com sua família também deixou a sua cidade, lá em França e São Paulo, e veio voltar nesse vereador que nos fala, e hoje também se faz presente aqui ao lado do seu amigo Lava, Marquinhos, meu muito obrigado, que Deus continue te abençoando no centro da sua família. Em verdade, aos novos colegas, quatro anos se passaram daquela primeira cerimônia de bosta, e muita coisa mudou, em todos os sentidos. Eu mudei, a Marcosa mudou, a Bahia mudou, o Brasil mudou e o mundo mudou. E eu disse que eu mudei no sentido de que há quatro anos atrás eu não tinha noção do que ia acontecer aqui na minha vida. Passei por um delicado processo cirúrgico, no qual eu tive total apoio e contei com as orações da minha família e de meus amigos. Tive também dois sentimentos contraditórios, a tristeza pelo falecimento do meu irmão, e a alegria pelo nascimento da minha filha, Caçula Maria, a qual eu tenho dedicado todo o amor, carinho e atenção. E nesse último mês, logo depois de comemorar mais um ano de vida, a minha mãe veio a falecer. Ela que foi guerreira, dedicada, criou a mim e aos meus novos irmãos com honestidade, responsabilidade, sinceridade e temor a Deus. E a Hélio deu tudo nessa vida. Foram momentos de aprendizados e crescimento. A Marcosa também mudou, a Bahia mudou. Hoje podemos nos alegrar e dizer que temos um representante da nossa cidade na Assembleia Legislativa da Bahia, o nosso conterrâneo amigo, o deputado da aula. E nesse ano que passou, nos deparamos com uma pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo todo. A pandemia do novo coronavírus representa uma circunstância completamente sem precedentes, assim como a mudança de rotina provocada por ela. Nenhum evento da história recente nos afetou tão profunda e amplamente. A pandemia não apenas reporta a nossa fragilidade física, mas também prejudica a segurança, a economia, vira nosso cotidiano de velha para o ar e destrói nossos planos e nos isola de amigos e vizinhos. A pandemia do Covid assusta, todos podem se infectar, ninguém está isento. Não importa qual seja a sua posição na vida, seu estado, seu poder ou sua popularidade, o vírus ainda poderá pegar. Essa possibilidade invoca um sentimento primorário e algo feito de frigididade e vulnerabilidade. Mas tenho total confiança que tão logo estaremos com a vacina disponibilizada e sendo aplicada na nossa população, pois as notícias que vemos são positivas. A vacina está chegando e tudo isso acabando. Tenho fé. Aos meus nobres colegas vereadores, quero desejar uma excelente jornada nesse novo período de trabalho legislativo. Saúdo a todos, aos que iniciam uma nova caminhada e ao retornar com representantes legalmente eleitos pelo povo de Amarcosa em novembro passado. Aos que terminaram o mandato e não se religeram, quero deixar o meu sincero agradecimento por toda a aprendizagem adquirida ao longo do mandato anterior. Tenho certeza que os nobres colegas trabalharão para tornar essa casa cada vez mais reconhecida e respeitada. Lembro que fomos eleitos para cuidar da liberdade, da segurança, da paz, do bem-estar dos munícipes. Como eu sempre disse, estou aqui para somar, para compartilhar e aprender com vocês na busca do desenvolvimento dessa terra. Não tenham dúvida que buscarei junto com cada um de vocês uma solução para os problemas existentes. No entanto, não fecharei meus olhos e nem me calarei diante de qualquer deslize e incoerência, bem como qualquer ato que venha prejudicar o povo de Amarcosa. Ao povo de Amarcosa, quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento, dizer que as portas do meu gabinete continuam abertas para acolher as demandas por vocês apresentarem. Estamos aqui para servir a população. O meu muito obrigado e que Deus possa encher os nossos corações de amor, paz, que nesse ano novo que se inicia a gente consiga cooperar para um mundo mais justo e com igualdade social. Onde não existe preconceito, onde cada um tenha o seu valor, pois todos nós somos capazes e somos importantes naquilo que fizemos. Não existe nem maior e nem maior do que ninguém, porque os que se acham grandes são pequenos de espírito e os que se acham pequenos são grandes de espírito. Eu quero aqui deixar o meu abraço todo especial à população de Amarcosa, o meu carinho especial a toda a minha família. Quero agradecer a todos vocês, porque foi uma luta muito difícil. Reeleição para vereadores desse ano foi uma coisa do outro mundo. Mas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu ainda consegui ter 137 votos a mais do que a na passada. Na passada, na primeira que eu tive, que eu fui surpreente, eu tive 403 votos. Na que eu fui eleito, 403, ou melhor, 512. E nessa agora, para a glória de Deus, tivemos 649 votos. Muito obrigado, Amarcosa. E quero dizer, Dona Vera, que eu votei na senhora, na presidência dessa casa. Não tive o prazer de votar no presidente Marcos Paulo, nas duas que ele foi aqui, mas ele me tratou bem com essa casa. Eu espero que a senhora também tenha um carinho especial pela minha pessoa, que eu estou aqui para lhe ajudar e para somar. Vamos que vamos, que venha um ano de muita paz, de muita saúde para todos nós, Amarcosa. Que esse Covid-19 venha desaparecer em nome de Jesus. Um abraço a todos, um beijo para o coração de cada um de vocês. Obrigado. Aplausos. Obrigada.